Olá, meu nome é Ricardo Bezzuini e eu queria manifestar minha solidariedade aos companheiros do Partido da Causa Operária, cujo site foi vítima de um terrorismo digital, uma invasão hacker que prejudicou seus arquivos e o seu funcionamento. Nós sabemos que hoje em dia, com a militância muito concentrada nas atividades digitais, muitas vezes esse tipo de atividade é como se fosse um ataque à bomba ou assédio de um partido. Ou seja, cria transtornos, cria constrangimentos e principalmente dificulta o funcionamento de uma entidade operária como o PCO. Então eu queria manifestar minha solidariedade, dizer do meu compromisso em fortalecer todos os partidos populares do campo dos trabalhadores do Brasil e que o PCO pode contar comigo na solidariedade política e na solidariedade ativa. Um grande abraço aos companheiros do PCO.